E nós escrevemos que é S, G, H, I, O, E, M, A E letra, esquina, 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 esquina theatre, Bry b, b, b,ar, e mesmo tempo, E agora, para portarmos no modo de insubar e relaxante, e escrevemos, Sauna, S, A, U, N, A, Sauna, E depois, e também escrevemos Montanha O, M, T, A, G, M, L, Montanha, 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 Montanha. E agora podemos escrever, escrevemos, 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 Autunno, escrevemos, A, U, D, U, N, 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 O, Autunno, Autunno, Il mio colore preferito che è un tipo di aranzone, A, A, T, N, T, I, O, N, E, A, Lanzone, 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 Lanzone. I, T, O, In general, T, I, T, I, 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 I também no colô desenho contorno e coloro desenho contorno desenho contorno desenho contorno desenho contorno e não sou sicura vedi até? espero que sim em este momento e e e ringrazio per aver guardado questo video que so que é sempre muito pensado e é uma das minhas preferidas na parte que está vendo com o que eu penso proprio penso proprio penso proprio não penso proprio 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 é ?